Clima de jogo no Castelão, antes da bola rolar um pagodinho para descontrair. Aos poucos o torcedor vai chegando, o beijo na camisa, o mascote, a festa e a bandeira que simboliza toda uma paixão. Vários torcedores do Sampaio fizeram questão de se juntar no Castelão de São Luís para enviar vibrações positivas para a Bolívia querida no Castelão de Fortaleza. E o jogo é difícil, pela frente o único time que venceu o Sampaio em jogos longe de São Luís. No primeiro tempo, empate em 0x0 e teve torcedor preocupado. Está faltando mais atitude dos atacantes, está muito fraco, o Isaac está jogando menos hoje. Mas a grande maioria estava confiante em algo melhor no segundo tempo. Geralmente o Sampaio joga melhor no segundo tempo, eu ainda acredito que o Sampaio vai fazer um 2x0. O Sampaio realmente não está se encontrando em campo, mas eu acho que agora no segundo tempo nós vamos dar uma alavancada e o Sampaio vai fazer o 1x0 para a Bolívia. Mas no segundo tempo o Fortaleza segue melhor e chega o gol da vitória com o Leandro Cearense. O Sampaio mais do que nunca vai precisar do apoio da torcida para tentar mudar essa história. O torcedor sofreu, inclusive quando o Reginaldo Júnior perdeu este gol. Mas se depender deles, a vitória vem no sábado. Foi bacana, acho que ainda é para ganhar aqui domingo e sábado. Tranquilo, sem dúvida, vai arrebatar aqui no sábado. Ficou muita recuada, acabou sofrendo pressão e perdendo. Mas no próximo sábado vamos estar aqui e vamos lotar o Castelão, galera. É nóis!